Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Vai ter samba, rock, sertanejo e quem sabe um luau improvisado Tá combinado, tá protegido Vamos combinar, o melhor da vida é ter liberdade para aproveitar Tudo que numa festa, balada, filminho ou banco de trás pode rolar Tá combinado, tá protegido Vamos combinar, quando aquele lance rolar, nada de vacilar Tá combinado, se liberta, curte, respeita, sem deixar de se cuidar Tá combinado, tá protegido Vamos combinar, a sua liberdade todo mundo tem que respeitar Tá combinado, se você curte ela, ele, eles ou todo mundo ninguém pode julgar Tá combinado, tá protegido Vamos combinar, se a vida mudar, continue se cuidando Não vá vacilar, pra um futuro com saúde você garantir Pra você e todo mundo que está por vir Tá combinado, tá protegido Tá combinado, tá protegido Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Escolha um jeito de se proteger, bem informado Pra você curtir a vida, sempre sossegado Seja qual for sua forma de prevenção, tenha sempre camisinha à mão Não vacila com a AIDS, não Tá combinado, tá protegido Vamos combinar? Prevenir a viver Ministério da Saúde, Governo Federal Tá mais que protegido Tá mais que combinado Tá mais que protegido